Certo? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! Galera, no vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma baita, uma tremenda bomba pra todo mundo que eu fiquei sabendo agora, né, às dez e meia da noite, do dia 3 do 4 de 2021. E em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao maninho Eliezer, né, o Eli, que me trouxe essa informação e eu fiquei de cara e eu tenho certeza que vocês também. Mas já deixa o seu like aí, se não é inscrito, se inscreva também e bora lá, não vou enrolar porque é coisa rápida e notícia fresca. Galera, é o seguinte, eu acho que todo mundo já conhece o Jonathan. Certo? Eu já falei sobre ele aqui no canal. Ele é praticamente uma das fontes mais confiáveis que existem lá fora quando o assunto é vazamento de Assassin's Creed. E caras, saca só o que esse cara postou hoje. Estão vendo aí? Dá uma olhada. Dá uma olhada bem. Dá uma boa olhada nessa imagem, nesses três arquivos. Esses arquivos, tá, foram encontrados na versão de PC, sempre. E olha só. Primeira expansão DLC, Irlanda. Sabemos. Segunda expansão DLC, França. Sabemos. Terceira expansão DLC, Meteor. Galera, basicamente, o Jonathan está dizendo pra nós que teremos uma terceira DLC em Assassin's Creed Valhalla, ainda não anunciada pela Ubisoft. Saca só. Ao vasculhar os arquivos de Assassin's Creed Valhalla, podemos encontrar vestígios de um possível, né, de uma possível terceira DLC chamada Meteoro. Beleza. Só isso já foi uma baita bomba, né. Caramba. A gente não estava sabendo disso. Mas agora, pera um pouquinho. Vejam o que esse cara comentou. Vocês se lembram dele? A gente já falou sobre ele aqui no canal também. O Rafit, ele é também um youtuber, né, bem conhecido. Se eu não me engano, ele é espanhol, tá? Onde o foco dele sempre foi Assassin's Creed. Hoje eu não sei se é mais, mas enfim, ele também está por dentro das coisas. E olha o que esse cara me posta, meu. Agora que veio a luz, posso falar sobre isso sem dar detalhes. Vou falar com base na imagem. A imagem que a gente acabou de ver, né. Não espere um jogo completo da saga Assassin's Creed em 2022. Como podemos ver na imagem, é uma nova DLC. E imagino que será como Far Cry New Dawn. Vocês se lembram, pessoal, que... Quem já jogou, né, Far Cry New Dawn, sabe que ele praticamente é uma DLC de Far Cry 5. Mas por algum motivo, a Ubisoft resolveu lançar um jogo inteiro menor, né. Um stand-alone, mas não dentro do próprio Far Cry. Isso corrobora com todas aquelas... Aqueles... Não vou chamar... Vou chamar de rumor, né. Aqueles rumores que nós falamos aqui no canal, que saiu lá no Reddit por esses dias atrás. Onde o Assassin's Creed de 2022 seria, né, sobre os Templários, sobre os 100 anos, né. A guerra dos 100 anos, tal. E que teria um orçamento menor, que seria um jogo menor, né. Pra depois, sim, surgir um Assassin's Creed onde tudo mudaria, né. Cara, isso bate com a informação que o Rafite tá entregando pra gente aqui. E ele complementa. E sim, Meteor é o codinome atual desse projeto. Galera, por que eu acredito que isso aqui é real? A própria Ubisoft, recentemente, ela veio a público, dizendo que Assassin's Creed Valhalla foi o jogo de maior sucesso, din-din, tá, da empresa até então. E que embora eles não tivessem planos, né, agora sim, existem planos pra prolongar a vida útil do jogo. Então, cara, é total coerente acreditar que eles estão, sim, produzindo uma nova DLC ainda não anunciada, né, naquele conteúdo que eles fizeram pós-lançamento, mostrando o que queriam colocar. Até porque, até então, eles não sabiam o sucesso que o jogo seria. Agora, eles estão, né, supostamente produzindo esse novo conteúdo. E, ao que parece aqui, ele não vai ser... Ele pode, né, não ser colocado como uma DLC em si dentro do próprio Valhalla, mas sim um novo título, Stand Alone. Olha aí, mano, tá ligado? Tipo, vocês se lembram lá, 2018, Marvel Spider-Man? E agora, 2020, nós tivemos um Stand Alone do Miles Morales. Poderia muito bem ser uma DLC dentro do Spider-Man original, mas não. A empresa, a Insomania, que ela decidiu por fazer um título separado, menor, né, com uma história própria e tal. Isso pode ser o que está acontecendo aqui, pessoal. E o Rafiti, claramente, esse cara, ele tá sabendo do que se trata. Ele praticamente tá afirmando. Olha o que ele fala aqui. Pessoal, agora que veio à luz, eu posso falar sobre isso sem dar detalhes. Por quê? Porque ele já sabia. Ele tem alguma informação, seja, né, da própria Ubisoft, eu acredito que não, né, mas de alguma fonte confiável sobre esse projeto. E até então ele não podia falar. Mas depois que o Jonathan trouxe a imagem, e, meu, começou a fomentar isso em toda a internet, né, ele se sentiu à vontade pra poder falar um pouquinho sobre o assunto. E olha o que ele complementa. Os rumores sobre as cruzadas, os templários, aqueles, pessoal, da guerra de 100 anos lá. Eles eram reais? Ó, esse Rafiti é foda. Você ficaria surpreso. Talvez um dia eu conte. Mas Meteor não é isso. Olha aí. Quase 100% ele será como Valhalla. Afinal, é uma DLC. O Assassin's Creed, que muda todas as coisas, só chegará daqui a alguns anos. Basicamente, ele tá dizendo pra gente que esse próximo título, né, ou essa próxima DLC, porque a gente não sabe se isso vai ser tratado mesmo como DLC dentro do jogo, ou, né, como ele tá dando a entender aqui, um stand-alone, né. Caras, basicamente, o que esse cara tá falando aqui pra gente é que o próximo Assassin's, né, ele vai ter as mesmas mecânicas que o Valhalla, esse stand-alone, suposto stand-alone, né, ele vai ter as mesmas mecânicas que o Valhalla, tudo assim, e o próximo Assassin's, esse sim, vai mudar tudo, a engine e tudo mais, né. Galera, eu honestamente, eu tô, cara, crendo muito nisso aqui, principalmente depois dos arquivos que foram mostrados agora, e eu tô, tenho certeza que a comunidade vai começar a se mexer, ainda mais do que já está, pra descobrir informações. É bem capaz, né, que novas informações, barra rumor, barra vazamento, surjam no Reddit, e não tenham dúvidas de que eu vou trazer e que eu vou falar sobre isso. Mas a bomba é essa, pessoal. Uma suposta nova DLC de Valhalla ou stand-alone vai chegar em 2022. Luiz, tá? Ai, pode ser sobre esse lance da Guerra dos 100 Anos, tal, ou não, né, ou não. Porque ele tá falando aqui, no próprio Twitter dele, ele falou, talvez um dia eu te conte, mas Meteor não é isso. Não é isso o quê? Isso aqui, ó. Galera, e tem outra coisa também, né, Será que esse Meteor aí não deve ser alguma referência aos Meteor que estão caindo no jogo? Galera, eu só acredito que não, porque segundo o Rafit, Meteor é só um codinome atual do projeto, tá? Então eu acho que não tem vínculo, mas quem sabe? Não sei, mano, não sei, tá ligado? Deixa aqui sua opinião. Bom, vamos esperar, vamos ver qual é que é. Durma com essa aí e comente aqui o que você acha, beleza? Galil, eu acho coerente e tal, por isso, por isso, por isso. Galil, não acho coerente, não faz sentido nenhum, por isso, por isso, por isso, por isso. Vamos debater, dá de sempre, né, saudável, de maneira saudável e sempre ali também respeitando e compreendendo a opinião do coleguinha, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí